Olha lá, conta de luz, altíssima. Isso aqui é aquela jabulone, Ferdinanda. Ferdinanda fica dentro daquele quarto alisando aquelas perucadinhas na chapinha. Adoro! Que lindos! Obrigada, grata. Quando Deus me desenhou, ele tava namorando com certeza, cara. Ele tava inspiradíssimo. Porque olha isso. Olha essa pele. Olha esse corpo de Carol Trentini. Olha, pode olhar. Ah, eu gostei do shampoo que tu tá usando, é de laranja? O que você... Teu cabelo é tão bagaço. Ah, Tereza, por favor, me poupe, né? Deixa eu te falar uma coisa. Como eu sou sua amiga, eu vou te dar meus segredinhos de beleza. Eu não quero saber. Mas eu vou te falar, tá louca? Você pirou, né? Então, quando eu era solteira, eu vivia naquela vida, assim, de fazer pegação no arpoador, frequentava o darkroom de boate. Mas, gente, cansei dessa vida. Quer saber? Agora eu gosto, assim, de ficar com meu maridão quietinho, a gente pede uma comidinha. Sabe? Debaixo da coberta a gente toma um vinho. A gente gosta de ficar juntinha na cama, dormir cedo. Eu amo minha maridinha cubana. Ah, quer dizer que a vida das frutiqueira tá, assim, um mar de rosas. Tá um mar de rosas, Tereza. A gente tá cada dia mais apaixonado. Eu não sei o que fazer pra desgrudar do meu boy. E ele, assim, ele é muito amoroso. Ele é fiel. Ele é calmo. Ai, caralho! Chega! Chega, maricão! Chega! Eu sou o marido à beira de um ataque de nervos. Não aguento mais suas bagunças com peruca para todos os lados. Nossa, isso que é um casamento maravilhoso, não é não, viado? Que houve, Alejandro? Que a gente fez a dança do acasalamento selvagem é meia hora atrás, cara! Sim, eu estou há dias, semanas, querendo te dizer, me segurando para não reclamar da tua bagunça, mas hoje é o meu dia de folga no hotel, eu estou tentando arrumar as coisas e é impossível! Resolveu fazer esse show da Xuxa na frente de Tereza, me envergonhando! Para com isso, garota, desce da nave! Eu só não quero viver 24 horas do dia com todas essas coisas de plumas, perucas, penachos, brilhos, o tempo todo, uma bagunça, uma zona! Então você casou com a pessoa errada, quer quarto arrumado? Casa com a Luciano Huck, tá? Porque ele te dá um lar desse lar, meu bem, porque eu sou artista! Eu preciso do meu quarto para fazer meu ateliê! Então, se é assim, eu vou embora do teu quarto! Vou aproveitar a oportunidade, que a Maricon está indo para convidar a Ferdinanda também para ir embora do quarto! Que isso, Tereza? Mas eu já estou naquele quarto desde 2013, na estreia do Vai Que Cola! É, mas é desde 2013 na estreia do Vai Que Cola que tu está morando lá e tu não pagou aluguel! Eu não posso virar uma bicha sem teto, gente! Qualquer golpe de ar, eu gripo, cara! Eu não posso! E olha, Tereza, eu sempre desconsiderei uma mãe, cara! Ah, meu amor, quem tem filho grande é elefante! É, ué, vocês têm que entender que a pensão está lotada e ninguém paga! Mas quanto a isso, Dona Ju sempre deu um jeito vendendo as quentinhas dela, né? É, mas ela caçou! Eu não vou deixar você nas costas da minha comadre, porque agora eu sou sócia dela! Comigo assim, não pagou, vazou! Teresita! Não estás vendo que Maricon está na merda? A nossa grife! La bicha comió está... Como se chama isso? Falida! Como é que você faz isso comigo? E eu estou para estrear um show agora novo, sábado babado, lá no Hotel Extravaganza, cara! Dá teus pulos! Cadê o seu salário de zelador? Amor, eu não sou zelador, já cansei de falar, eu sou concierge e com salário atrasado há meses! Estou toda cagada! Estás toda cagada, por quê? Estou preocupada por quê? Você acabou de dizer que ia embora! Eu vou te dar uma chance, está bem? De ser uma pessoa organizada, então eu volto a dormir contigo no teu quarto. Ah, Paola Braccio dissimulada! Você não tem nem para onde ir, garoto! É lógico que você vai ficar aqui, aproveita e vai arrumar aquilo lá! Mandei eu arrumar a bagunça, vai você! Porque eu vou ficar aqui, ó, vou arrumar esse balcão aqui de concierge, entendeu? Vou dar um jeito nisso aqui. Finalmente, Maricon vai trabalhar! Não, guiado, eu vou dar uma de galinha sonsa aqui, entendeu? Vou dar um truque aqui só para a Teresa achar que eu trabalhei.